E aí galera, Lucas Hernandes falando aqui, tô terminando de gravar aqui a primeira música da Bandicare Da banda não né, que a banda tá fazendo cover na verdade A gente tem a pretensão de gravar também algumas músicas próprias e tal E tá ficando realmente bem legal, tá ficando bem legal O que eu tô gravando agora são os detalhes, os solos Os malacóis, ou os rapazes da banda, o Yasser, o Yago, o Levi e o GDX já gravaram as partes Eu tô terminando, moldando só um só, os detalhes aqui E tá ficando legal, assim né, vocês conhecem a música com certeza que a gente já toca há um tempo E eu vou demonstrar um trecho e aí a gente combinou cada um falar um pouquinho e tal Do que tá rolando, e é isso Espero que vocês gostem E aí Tchau Tchau Tchau